Agradecer muito ao Engenheiro Daniel Gomes e à sua equipa por nos ter contactado para vir apresentar o arquivo.pt. Muito obrigada. Às vezes a Academia tem destes momentos, acho que vão ver que é muito, muito, muito útil e eu já estou a pensar em promover alguma investigação na faculdade agarrada à riqueza, que é o arquivo.pt. Portanto, mais uma vez, muito obrigada. O professor Francisco Ricardo me gostava muito de estar aqui presente, mas, como eu já expliquei, por razões de natureza familiar e pessoal não pode, e eu penso que é uma sessão informal, não é? E depois, no final, enfim, o Engenheiro Daniel Gomes vai marcar o ritmo da sessão. Mais uma vez, muito obrigada e até já. Ok, obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui hoje. Só gostava de fazer aqui uma pequena correção, uma pequena afinação, que é, uma vez que somos relativamente poucos, podem ser vocês a marcar o ritmo da apresentação. Ou seja, se vocês quiserem colocar alguma questão, por favor, não se inibam, coloquem a questão, porque a pergunta de uma pessoa pode ser a pergunta de outra pessoa. E eu sou informático de formação, portanto, eu posso entrar aqui num caminho muito perigoso de estar a falar de coisas que não vos interessam. E eu prefiro que vocês me ajudem a falar daquilo que vos interessa mais, ok? Portanto, o que me traz aqui hoje é o arquivo.pt, que foi um trabalho que eu fiz na sequência do meu doutoramento, já há algum tempo. E a minha primeira pergunta que gostava de lhes lançar é, quem é que já experimentou utilizar o arquivo.pt? Ok, ótimo. Então, ainda bem que eu cá vim hoje. Portanto, o serviço inovador ao seu dispor, ele está ao seu dispor agora, neste momento, está sempre para funcionar, 24 horas por dia, portanto, quando quiserem, experimentem. Bom, eu vou-vos tentar convencer a usá-lo muitas vezes. Gazeta de Lisboa, foi o primeiro jornal de impresso português, iniciado em 1715. Foi suspensa em 1762, por ordem do Marquês Pombal, e 300 anos depois as suas publicações continuam acessíveis. Excelente. Do ponto de vista de comunicação, ciências da comunicação, ciências da informação, 300 anos depois ainda conseguimos aceder à informação. Dá para fazer imensos estudos. Diário Digital, foi o primeiro jornal online, exclusivamente online, digo, iniciado em 1999. Passado, desapareceu, em janeiro deste ano. Passado, apenas 17 anos, já não conseguimos aceder às publicações. 300 anos, 17 anos. Ora bem, a web tem substituído a imprensa, por várias razões. As pessoas, antigamente, na era pré-webs, que haviam diários, em papel, agora escrevem blocos. Ou pelo menos, cada vez mais pessoas escrevem blocos. As pessoas tiravam fotografias e imprimiam, hoje em dia põem galerias online. As pessoas escreviam livros. Muitas pessoas hoje escrevem livros que são só publicados online. As notícias que descrevem os nossos dias, cada vez mais, são publicadas exclusivamente online. E, no entanto, toda esta informação, passado relativamente pouco tempo, desaparece. Este é um facto científico e comprovado por vários estudos. 80% dos conteúdos que estão disponíveis hoje, daqui por um ano, apenas, vão ter desaparecido ou sido alterados por um conteúdo diferente. Portanto, nós nunca produzimos tanta informação, nunca a informação teve tão acessível e nunca desapareceu tão depressa. Portanto, é necessário criar arquivos também para a web. Ou seja, da mesma maneira que, também na altura da história da humanidade, se chegou à conclusão que era importante preservar os livros, que era importante preservar os jornais, que era importante preservar outros meios de comunicação impressa, atualmente, e já há alguns anos, chegou-se à conclusão que é necessário preservar a web também. E é nesse sentido, e é nesse contexto, que aparece o Arquivo.pt. Ora bem, o que é o Arquivo.pt? É um serviço gratuito de preservação fornecido aos autores da web. Só preserva a informação de acesso público. Ou seja, a informação que esteja em internet, informações que esteja atrás de logins, informação que esteja atrás de plataformas proprietárias, como, por exemplo, o Facebook, não é informação de acesso público. Portanto, essa informação nós não guardamos. É informação de acesso restrito. Respeita as restrições de recolha impostas. Isto é um protocolo muito simples que eu vou explicar a seguir, que se chama Robots TXT, que basicamente permite que os autores escrevam um pequenino fecheiro, muito simples, a dizer se querem que os robôs, eu já vou falar a seguir o que é que são os robôs, vão recolher o site e preservá-lo ou não. Eu vou falar mais à frente acerca disto, mas o que é que vocês retenham a partir daqui é que se um autor não quiser que o seu site ou a sua página seja preservada, pode impor-lo. E mesmo depois, se o autor não estiver satisfeito ou não quiser que o seu conteúdo seja preservado através do arquivo.pt, pode abdicar-lhe o serviço de preservação. Portanto, é um serviço de preservação gratuito. É um serviço que tem o objetivo de conceder aos autores da web o direito a ser lembrados e, como qualquer outro direito, as pessoas podem aplicar dele. Ora bem, nós temos cerca de 3.900 milhões de fecheiros arquivados da web desde 1996. Isto é um número grande, engraçado, para mostrar-nos as apresentações. Mas melhor ainda é apresentar alguns exemplos de páginas arquivadas, páginas preservadas. Esta página foi criada no início do Minho, no início dos anos 90. É conhecida por ser a primeira página da web portuguesa. E era capaz de fazer o resto da apresentação toda só falar desta página. Mas vou só destacar aqui alguns aspectos. O mapa. O mapa está obsoleto. O mapa é histórico. Macau e Timor já não fazem parte de Portugal, do território português. Estes pontinhos, o que é que são? São os servidores web que existiam no país. Isto tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 servidores web. Ok? E, portanto, a web portuguesa era isto. 6 servidores. E como é que nós acedíamos à informação nesta altura? Não havia Google. Nem sequer havia Alta Vista. Bem, se calhar você também não sabe o que é que é Alta Vista, mas era um serviço de apontadores. Portanto, nós íamos lá, tinha páginas amarelas. Iamos às páginas amarelas e conseguimos ver qual é que eram os sites de determinado assunto. Havia coisas, haviam-se páginas que eram, por exemplo, a Europe On Page, EC On Page, European Community On Page, e o World On Page. Ora, para que é que isto servia? Nós íamos ao World On Page e no World On Page dizia, em Portugal existem estes servidores web. Depois íamos aterrar nesta página e clicávamos num destes servidores e íamos ver qual eram os sites, os serviços que isto tinham lá na altura. Pronto, era assim que se acedia a informação. E acedia-se a informação web de uma maneira ainda mais engraçada que era. Eram impressos livres em papel, que eram tipo, este sim, mesmo as listas telefónicas, em que nós conseguíamos desfolhar o livro e ver qual eram os endereços que tinham as páginas que nos interessavam. Portanto, nós depois escrevíamos os endereços e víamos os conteúdos. Isto aqui não dá para ver, mas isto é o logotipo do SAT na altura. Ah, já agora, estas páginas estão disponíveis no arquivo .pt, portanto, vocês a qualquer altura podem ver, inclusive podem clicar nestes links e navegar nas páginas como elas eram no passado. Portanto, têm uma experiência de navegar máquina do tempo, basicamente. Não só vêm a página, como conseguem navegar nos links dentro daqueles que estejam arquivados. Nós temos, ou melhor, nós focamos em eventos principalmente nacionais, como, por exemplo, o resultado das eleições. Esta foi a primeira página que foi criada, salvo erro, em colaboração com os que têm para cobrir digitalmente as eleições. Foram as eleições de 2002. Mas o que é que eles fizeram? Quando criaram a página, disponibilizaram também online dados relativos a eleições anteriores. Portanto, é informação histórica interessante. Mas também temos informação relativa a eventos internacionais. Ora bem, a Primavera Árabe, que aconteceu em 2011, portanto, a Revolução Egípcia, ficou conhecida por ser a primeira revolução baseada na OE. Ora, o que é que isto quer dizer? O incitamento à Revolução foi, de certa maneira, conduzido através de canais online, como a web. Enquanto a Revolução decorreu, a maior parte da documentação foi gerada online, através de páginas web, através de blogs. E o pós-Revolução também foi, em grande parte, documentado através de páginas web. A pergunta é, se nós não guardarmos as páginas web, como é que guardamos os artefatos originais que documentam esta revolução? Na pior das hipóteses, conseguimos guardar cópias. Que é uma coisa que hoje em dia pode parecer um bocadinho estranha, mas muita gente faz, que é, para preservar uma página web, imprime em papel. E depois, para preservar o papel, digitaliza. Parece-se uma coisa um bocadinho estranha. Vocês estão-se a rir, mas se vocês lerem o... Eu não vou conseguir ser politicamente correto, desculpa. Se vocês lerem o decreto-lei que impõe que o Diário da República passa a ser exclusivamente online, numa das alíneas, diz que são impressas, são elaboradas, impressas, duas cópias, para arquivo. Em papel. Portanto, é exclusivamente online. Mas depois, investem-se recursos a fazer forções impressas que não servem para nada, a não ser para ser guardadas online. Desculpa. Para ser guardadas em impressa. Portanto, é assim... Isto também não é assim nada de... De errado, não é? Quanto mais meios de preservação, quanto mais meios nós tivemos, maior é a probabilidade de preservarmos um determinado conteúdo. Mas se for como for, é paradoxal. Alguns conteúdos que nós temos são únicos no mundo. Como, por exemplo, nós temos a página mais antiga da Biblioteca do Congresso. E como é que nós temos esta informação? Bem, nós requerimos a informação do app para ser preservada, mas também fazemos uma espécie de arqueologia digital. Ou seja, ao longo do nosso projeto, ou do nosso serviço atualmente, nós recebemos conteúdos do passado que estavam a ser preservados por diversas pessoas, por diversos autores, por diversas instituições. E descobrimos que, às páginas tantas, foi publicado em 1995 um livro que se chamava O Novo Roteiro da Internet. Então, o que é que era este livro? Não tenho aqui nenhuma cópia, mas basicamente era um livro que explicava o que é que era a internet, que é uma tecnologia radicalmente nova, mas que era relativamente cara, porque tinha que se comprar um modem, tinha que se pagar uma subscrição, portanto, não era assim linhar que as pessoas fossem logo ligar-se à net como hoje, para ver o que é que se passa, como faz a minha filha de 3 anos. Então, o livro foi publicado, dizia que havia os IRCs, que eram canais de chat, que existia o e-mail, que era uma coisa espetacular, que existia as páginas web, mas melhor do que falar, era demonstrar. Então, o autor teve uma ideia que eu considero genial, que foi, pegou uma série de páginas da web e gravou-as num CD. Então, as pessoas, quando compravam o livro, podiam pôr o CD no seu computador e ver em que páginas ou que informações conseguiam aceder a este novo recurso, quer à internet, quer à web. É engraçado ver que hoje em dia é o difícil de encontrar um leitor de CD-ROM para ler um CD. Bem, então, nós obtivemos este CD, não foi fácil, posso-vos dizer, acabou por ser recolhido, ou por ser obtido a partir de um arquivo pessoal, porque os órgãos oficiais, na altura, não o guardaram. Na altura, não se considerava ainda prioritário guardar os recursos digitais. E, então, nós fazemos a confissão destes fecheiros num formato nosso, depois o integramos no arquivo e a informação torna-se, assim, então, pesquisável. Ora bem, a nossa principal preocupação é guardar conteúdos, nada ou digitais, ou seja, informação que nasce logo na web, e muitas vezes exclusivamente na web. Então, mesmo sem querer, nós guardamos muita informação impressa. Hoje em dia, já é normal haver uma série de serviços comerciais que todos os dias mostram as capas dos jornais e nós podemos aceder a esta informação. Mas, há cerca, esta página é de 2001. Portanto, em 2001, quem fazia isto eram indivíduos, que achavam que era interessante. E, então, eram os seus blogs pessoais, que eles tiravam fotografias às páginas dos jornais e eles próprios apresentavam esta informação. E nós, mesmo sem querer, preservámos e preservamos uma série de informação impressa que, se calhar, os seus autores nunca pensaram que fosse ser preservada por um arquivo da web. O facto é que ela está lá, é informação que é útil. Pelo menos eu acredito que assim é. E nós guardamos documentos históricos, mesmo da era pré-digital. Portanto, isto que estão aqui a ver é uma cópia da Corja. Semana Era Republicana Anticlerical Independente de 1915. Ok? E, portanto, estas impressões foram digitalizadas, estão disponíveis na Biblioteca Nacional, mas ocorre aqui um fenómeno muito interessante, que é o autor deste blog, que é o Almanac Republicano, republica, ou redistribui, por assim dizer, a página, mas depois enriquece-a. Uma vez que é um historiador da República, dos programas da República, ele faz transcrições daqui e relaciona com outros conteúdos. Portanto, o conteúdo online é muito mais rico do que o conteúdo original, porque foi enriquecido com as perspectivas e os estudos pós-publicação. Isto, eu penso que é bastante interessante e foi mais um resultado inesperado que nós descobrimos no arquivo.pt. Porque eu espero que vocês encontrem muito mais resultados inesperados para nós, para a minha experiência. Vou continuar a minha apresentação. Ora bem, então, como é que qualquer pessoa pode pesquisar a informação arquivada? O método mais vulgarmente suportado pelos arquivos da web, como por exemplo o Internet Archive... Quem é que conhece o Internet Archive? Ok. Assiste. Internet Archive, archive.org. Espetacular, não digo mais nada. Tem jogos de vídeo, tem livros, tem música, tem páginas web, tem tudo, tem acesso aberto, tem acesso livre. Espetacular. Começou por ser um arquivo da web, hoje em dia é um arquivo na web. E para mim, falar no Internet Archive e no arquivo FOMPT devia ser um conteúdo obrigatório de qualquer curso de ciência da comunicação. Deixei aqui a minha cheia. Bom, então, o que é que o Internet Archive suporta? E o que é que uma parte dos arquivos da web suportam? Já agora, existem muitos arquivos da web pelo mundo. Existem mais de 80. Nós somos um deles. Portanto, o método de pesquisa que a maior parte dos suportam é isso. Se nós soubemos o site ou a página que nós estamos a pesquisar, escrevemos aqui, por exemplo, rtp.pt e temos aqui uma listagem de todas as versões que foram arquivadas a partir deste endereço. Portanto, vocês clicarem em qualquer uma destas versões, conseguem ver como é que era a página naquela data. Ok? O que nos permite fazer viagens no tempo. Como, por exemplo, ver a página da RTP em 2014, a página da RTP em 2016, assim como as notícias que estavam em voga neste dia, no dia 3 de janeiro de 2006, podemos ver que houve aqui um acidente nos Alpes, 4 mortos e 20 desaparecidos, não vou falar de futebol, está aqui o Nodi, está aqui o José Carlos Malato, Acompanho Portugal no Coração, Desporto, enfim, uma série de informação que vocês explicarem, conseguem ver depois os detalhes, e, portanto, é acredito que pode ser bastante interessante. 2003, um caso também interessante, porque este layout do site é um bocado esquisito, em vermelho, eu nunca me lembro de logo a dita da RTP em vermelho. Então, o que diz cá em cima é, devido à quantidade de acesso, o formato do site foi temporariamente alterado. Portanto, eu não sei o que é que aconteceu, nesta altura, mas algo aconteceu que sobrecarregou o site da RTP. Pode ter sido algum evento, se calhar relacionado até com a guerra no Iraque, a primeira, e isto ficou guardado. O site RTP em 1999, o próprio layout da apresentação, nota-se que a web era algo que era algo, assim, quase experimentalista, as regras básicas de comunicação e design, de usabilidade, são flexibilizadas aqui, isto está assim tudo ao mundo, todas as fontes, todas as imagens, e em 1998. E aqui podemos ver, então, os rostos das pessoas. É engraçado que há aqui, do meu ponto de vista, de usabilidade, que é uma área que eu também trabalho, parece que há uma regressão. O site de 1999 é pior que o de 1998. Isto é uma coisa que eu costumo dizer à minha equipa, que é, novo não é melhor, novo é só diferente. Ok? Nós temos que testar para ver se é melhor ou não. Pronto, mas aqui podemos ver as fotografias das pessoas, como a Hermano José, e é engraçado este site. Se clicarem aqui nestes links, acho que isto são links, embora não estejam visíveis, também podem ver os sites das outras televisões. Bom, vocês ao clicarem em qualquer uma destas versões, vão então para a nossa interface de reprodução de página. Portanto, temos aqui esta barra, que permite escavar, por assim dizer, ou seja, vocês se estiverem à procura de uma determinada versão, de uma determinada página, podem ir escavando aqui, ou ir comparando versões ao longo do tempo. E aqui em cima tem uma série de funções adicionais, tem aqui a partilha, que hoje em dia é quase fundamental em todos os sites, como o Facebook, o Twitter, o Remar. Mas tem também funções, que nós identificámos como sendo importantes, como o print screen de imagem completa, de página completa. Ou seja, vocês se estiverem a ver uma página, ou qualquer coisa onde vocês querem, carregarem print screen, o que você obtém é uma coisa deste género. Ou seja, a página não está completa. Mas se estiverem a fazer um estudo, ou estiverem a documentar alguma coisa, vocês provavelmente gostariam de ter uma imagem da página toda. Então temos aqui esta função, que se chama imprimir página completa, no original, que permite que vocês descarreguem a página toda para guardarem para documentação própria, integração e trabalho, o que é que seja. Ah, e depois como eu disse, como existem vários arquivos no mundo, um utilizador pode navegar no nosso arquivo, link em link, e às páginas tantas se encontra um link quebrado. O facto de nós não o termos, não quer dizer que outro arquivo não o tenha. Então nós temos esta função, que permite pesquisar noutros arquivos. Ou seja, vocês se carregarem aqui, vão para um serviço externo, que não é nosso, que pesquisem todos os arquivos da web públicos, e que, se a página tiver sido preservada por alguém, vocês conseguem ainda mesmo encontrá-la. Portanto, em vez de darmos um beco sem saída, tipo, nós não temos, ninguém tem, o que nós dizemos é, nós não temos, pode ser que alguém tenha, então vão procurar a informação. Bom, mas existe aqui um grande problema com este método de pesquisa por URL. se eu vos perguntar, portanto, o Festival da Eurovisão foi há pouco tempo, então eu vou-vos perguntar, que um de vocês, que me diga o endereço completo de uma página que fala acerca dos resultados do Festival da Eurovisão. Tem que dizer o endereço completo. Completo, ponta, ponta. Aqueles endereços grandes, com muitas letras e muitos números. Olha que consegue, de cabeça. Não sou os únicos. Nunca encontrei ninguém que me respondesse isto. Ainda estou à espera que alguém, alguém, ah, eu sei. Qual é que é o problema? Isto é o problema de algo que aconteceu este fim de semana. Então, vamos pensar de algo que aconteceu há 10 anos. Eu quero ver os resultados do Festival da Eurovisão de há 10 anos. Se eu não sei o endereço completo de algo que aconteceu este fim de semana, como é que eu vou saber o endereço de algo que aconteceu há 10 anos? Como é que eu vou conseguir aceder, como é que eu vou conseguir pesquisar esta informação? É muito difícil. Ok? Portanto, os utilizadores não sabem o endereço exato da página que continha a informação que necessitam. Porque o que as pessoas querem é a informação. Não é? E na melhor das hipóteses, guardamos fragmentos de informação, obtemos fragmentos de informação e depois vamos à procura de informação mais completa. Nós não guardamos endereços. Quem guarda endereços são os computadores e os arquivos da web. E o título da minha apresentação é um serviço inovador ao seu dispor. Ou ao vosso dispor, neste caso. Porquê que é inovador? É inovador porque nós, desde o primeiro dia, dissemos, nós vamos fazer melhor do que os outros arquivos da web do mundo todos. Então, nós quisemos e criámos uma espécie de Google para o passado. Ou seja, em vez de vocês terem que pesquisar por endereço, podem pesquisar, mas também podem pesquisar por termos. Portanto, vocês que se pesquisarem por rádio e televisão portuguesa, conseguem encontrar a página da rádio e televisão portuguesa, ou qualquer outro assunto que vos interesse, como resultados do Festival da Canção de 1998, ou lá o que é que seja. Podem pesquisar e encontrar páginas que contenham os termos na altura, que foram publicados acerca deste assunto. É uma espécie do Google para o passado, porque hoje em dia, para algo ser pesquisável, para algo ser considerado pesquisável, tem que ter, no mínimo, uma pesquisa semelhante ao Google. É, pomos um conjunto de palavras e tem que aparecer umas páginas relacionadas com aquelas palavras. Isto é o mínimo de qualquer utilizador da internet que exige. Quer o admita, quer não o admita. É isto, é o mínimo. Pronto, quem tiver interesse acerca de, quiser saber como é que nós fizemos isto, nós temos imensas publicações científicas acerca disto, eu tira um doutoramento nesta área, um colega meu tira um doutoramento mesmo sobre esta parte da pesquisa. Portanto, o doutoramento dele foi como criar uma pesquisa textual sobre o arquivo .pt e para utilizar aquilo que vocês têm disponível hoje, para criar aquilo que vocês têm disponível hoje, demorámos 10 anos. Ok? Não é mal. Os outros arquivos ainda não têm. Parece-me excelente. Desta é a parte. Bom, então, nós também temos a pesquisa avançada. Os estudos de habilidade dizem que a pesquisa avançada só é usada normalmente em 5% dos casos. Ok? Mas estes 5% podem ser muito importantes. Então, nós exportamos pesquisa avançada. O que é que a pesquisa avançada permite fazer? Nós tentamos que a nossa pesquisa avançada permite isso fazer o mesmo que a pesquisa avançada do Google permite, porque é isto que as pessoas tomam como vitola. Então, primeiro pesquisar por palavras, como é normal, por frases, ou seja, aquela pesquisa com aspas, por restrição de tempo, dentro de um determinado site e dentro de determinados fecheiros. Mas imaginar que vocês querem encontrar um relatório que escreveram, que publicaram no vosso site ou no site da vossa faculdade, mas que, entretanto, o site, de alguma maneira, foi desativado. Vocês sabem que é um relatório, sabem mais ou menos o título, sabem que é um fecheiro PDF. Portanto, não vale a pena estar à procura em páginas que falam sobre um determinado assunto. Vocês procuram logo. Só que é ver fecheiros PDF. Isto talvez pode-vos ajudar a encontrar informação que está assim mais escondida. O exemplo que encontrei que eu trouxe aqui hoje é a pesquisar sobre 2001, que era um programa, chamava-se 2001, que era da autoria de Vasco Matos Trigo. Portanto, ele não quer saber páginas, não quer ter páginas que falam acerca de trigo, o cereal, quero páginas que falam acerca do Vasco Matos Trigo, que tem esta expressão. E antes de 1929, porquê? Porque o programa de 2001 era acerca do futuro. Então eu queria saber em 1999 o que é que as pessoas achavam que ia ser o futuro em 2001. Então consigo aqui ver. Portanto, isto é um programa do passado acerca do futuro, que entretanto é um programa do passado. Portanto, isto está aqui, eu tentei não pensar muito nisto, senão ainda me dava aqui a volta ao meu, com o regresso ao futuro. Mas pronto, é engraçado porque nós se formos ver este programa, conseguimos ver, ou os conteúdos desta página, conseguimos ver, pensava-se que no futuro ia ser tudo mobile. Olha, e na realidade foi isto que aconteceu. Mas também se pensavam outras coisas que na realidade não aconteceram. Portanto, o mobile que nós temos hoje não tem nada a ver com o mobile que se pensava que ia acontecer. O facto de nós termos computadores de bolso super potentes, com ecrãs estáteis, foi algo que não se pensava que fosse acontecer. Ou pelo menos não se falava amplamente. Ora bem, casos 12. Antes de passar aqui a esta fase, vou fazer aqui uma pausa para vocês colocarem algumas questões que tenham. Não sei o que diz que eu falei. Vocês usam dados estruturados? Se queriam... Ok, dados estruturados. Isso depende do que é que nós consideramos dados estruturados. nós não... Já vou falar de no SQL. Nós não usamos dados estruturados no sentido de bases relacionais. Ok? Se você me pergunta técnica, tem que responder de uma forma técnica. Ou seja, aquelas bases de dados em que dá para fazer uma pesquisa do tipo, quer todas as pessoas que chamam o Manuel e que lhe dão algum resultado, quer nós não usamos esse tipo de tecnologia porque esse tipo de tecnologia não é aplicável para o volume de dados que nós temos. Ok? Nós usamos tecnologias que são no SQL ou Big Data que se usa hoje em dia. Essa é a terminologia. Agora, o que nós fazemos é criamos índices que eu vou falar mais à frente um bocadinho acerca disso. Por cima, estas ontologias que agora é mais poesamente o schema.org? Sim. É assim, o schema.org é só um formato para criar ontologias. Para isso, é preciso que as ontologias existam. Nós não estamos a usar ontologias no nosso sistema de pesquisa. Mas, por maior parte, talvez, porque elas não existem. Porque as ontologias são específicas de mim. Vamos imaginar que nós queremos fazer aquele sistema qualquer para melhorar a pesquisa sobre conteúdos relacionados com ciência de informação ou ciência de comunicação. É necessário que exista uma ontologia em português acerca de ciência de informação. Se não existe, não se pode fazer nada. e isto é semântico é das ontologias é um tema interessante, mas nós não estamos a produzir ontologias em português. Portanto, elas existem e nós usamos, de certeza. É interessante porque isto está a se utilizar muito na criação dos rich snippets, não é? Sim. E que os próprios ou bons vão criando ou vão também buscar informação quando lá caiu. E comecei a frequentar o Skillonwork, o site Skillonwork e aquilo já tem muitas, portanto, por exemplo, tem um site sobre canalizadores e aquilo já tem uma ontologia para serviços canalizadores e também já tem para sites e para trabalhos criativos. Então a minha pergunta era se vocês já começaram se já que não aparecem essas coisinhas do... Não. Mas se quiser pode criar com base de uma coisa. Mais questões? Não? Por isso. Eu sim. Força. Eu não é nada técnico, não é? Ótimo. Era coisas que já disse ao princípio. Eu continuo sem perceber se gravam... Aquilo que conversámos antes. Gravam a pedido, arquivam a pedido dos próprios ou ou eu posso lhe pedir para gravar a partir de hoje o público online todo. Ok. Então... O público deixa que eu lhe peça para gravar. Eu queria saber como é. o público... Já está tudo. Deixa que a professora me peça. Ela pode não deixar é que nós gravemos como eu vou falar mais à frente. É isso que eu queria saber. Como é que funciona? Eu vou falar mais acertidíssimo. Mais à frente vou falar. Mas posso viajar que é vocês, qualquer um de vocês pode sugerir sites para arquivo. Aqui, .pt barra sugerir. É um formulário. Portanto, qualquer um de vocês pode e deve sugerir sites do vosso interesse para serem preservados. Ok? Podem ser sites vossos ou sites que vocês achem interessante serem preservados. É que de domínio público ou de explicórios que precisam. Sejam públicos. Se forem públicos nós nem conseguimos lá aí. E depois? Pronto, depois nós incluímos estes sites nos nossos recolhos das sugestões. No entanto, nós temos arísticas automáticas que recolhem a informação de forma automática. Eu vou falar mais à frente acerca disto. Mas basicamente nós temos vários tipos de recolhos que recorrem de forma automática com base no .pt Basicamente o que... Não, eu vou falar mais à frente. Como é que isso é mais fácil de explicar. Mas a resposta curta é qualquer pessoa pode sugerir sites para serem arquivados e pedir para eles serem arquivados. Ok? Como é que isto é feito? Já falo mais à frente. Outra pergunta que eu queria fazer pode ser confio mas entretanto que a solução pode meter no meio é a questão da autenticidade. Nós hoje somos todos muito desconfiados. Não há coisa mais fácil de alterar do que pode. Portanto, há... Quer dizer, nós confiamos que o equipo.pt não altera os conteúdos. Pode confiar. Agora a questão é se os conteúdos são autênticos originalmente isso nós já não sabemos. Nós basicamente preservamos a web tal como ela é na medida do possível com os seus virtudes e os seus problemas. Portanto, se a web tem conteúdos que são plagiados por exemplo não são autênticos nós guardamos tal como eles são. Agora, há aqui essa pergunta eu não tenho resposta porque é uma questão muito complicada que os arquivistas e a sociedade em geral não pensam ainda bem nisto que é isto é um documento. Ok? são os nossos conceitos de documento. A gente digitaliza este documento se eu preciso e este documento é autêntico que é assim. Portanto, as pessoas no futuro vão ver este documento assim mesmo. Uma página web não é assim porque a interpretação da informação não é direta. Neste momento tenho os meus olhos tenho a luz eu vejo a luz reflete aqui e eu consigo ver a informação não tenho nenhum intermediário. Uma página web nunca é assim. temos código por computador temos dispositivos e depois temos nós. Isto é assim é a realidade. Mas, por exemplo, eu posso ter uma página com aqueles vermelhos da RTP e, consoante os dispositivos como nos vejo pode ser mais vermelho menos vermelho ou aranjo. Sem dúvida. E, portanto, quem faz a investigação também tem que ter em atenção essa certa reflexão sobre isso. Exatamente. É exatamente isso. Os investigadores têm que ter consciência de como é que os conteúdos são gerados e coletam seus novos desafios. Tem que ter esse conhecimento para depois poderem tirar os conclusões da parte da análise. As boas notícias são para nós darmos a informação acerca disso. até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.